Olá pessoal, estamos de volta aqui na Papão TV, hoje com o segundo entrevistado do dia, o preparador físico Jaime Ferreira, que vai para a sua segunda temporada aqui no estádio Bampará Curuzu, na comissão técnica do professor Márcio Fernandes. Jaime, as primeiras perguntas da entrevista coletiva são do Francisco Urbano, da Rádio Clube do Pará. Ele quer saber quando é que inicia efetivamente o trabalho físico visando a temporada de 2023. Boa tarde a todos, na verdade nós já iniciamos a pré-temporada, nós nos apresentamos aqui no dia 27, deixamos dia 27, dia 28, o pessoal fazer exames clínicos, funcionais, fisiológicos, mas como são dois grupos, três grupos divididos, a gente já está iniciando a parte física com esse pessoal, quer dizer, nós estamos aproveitando sempre um período que o pessoal não está fazendo uma avaliação clínica e que não possa interferir na parte cardiológica, nós já estamos iniciando com alguns trabalhos funcionais. Como é que vai ser esse início de trabalho, uma vez que o zagueiro colombiano Henrique Esbocanegra só se apresenta dia 3? Como é que vai ser esse ajuste para as competições do ano que vem? Bem, nós estamos falando só de um jogador, isso não vai nos atrapalhar em nada, nós apenas tentaremos adaptá-los o mais rápido possível para esse tipo de situação, mas na parte física não vai ter problema nenhum atleta se apresentar no dia 2. O Tiloma West, do jornal Diário do Pará, quer saber como é que se dará o trabalho de condicionamento físico até que os jogadores comecem a treinar com bola. Não, nós não temos essa filosofia, a comissão do Márcio Fernandes, nós fazemos uma adaptação de um dia só de adaptação física e já iniciamos no outro dia já físico, técnico, tudo com bola, entendeu? Parte física com bola, trabalhos técnicos, para nós não tem essa diferenciação de fazer uma semana de físico e depois começar com bola. O Paysandu contratou um jogador que nunca atuou no futebol brasileiro, no caso do Robert Hernandes. Os métodos utilizados de preparação são uniformizados ou será necessário um tempo de adaptação para o atleta? Não, nós já tivemos uma conversa com ele, em particular, e ele nos passou mais ou menos como era o trabalho lá. Não tem muita diferença, entendeu? Então, acho que vai ser tranquilo, ele já está fazendo, inclusive, os nossos trabalhos funcionais, trabalho com bola, não estão tendo problema nenhum a respeito disso. Muda alguma coisa na preparação, uma competição a mais no primeiro semestre, no caso, a Copa Verde? É, nós precisamos ficar atentos bastante na pré-temporada, para a gente poder ter bastante um lastro físico, um lastro técnico e, com isso, a gente consegue fazer adaptação. Mas o mais importante é que, durante a semana, mesmo que for uma semana complicada, de jogo no domingo, na quarta, a gente procura fazer uma adaptação, ver o atleta que está mais desgastado, menos desgastado, e a gente continua fazendo da melhor forma possível. Guino Machado, da RBA TV, pergunta. Com a renovação parcial do elenco, o grupo ficou heterogêneo. Qual o trabalho a fazer para deixar homogêneo? Por isso que são feitas as avaliações funcionais, avaliações físicas, a gente tem um parâmetro de alguns grupos, e a gente procura dividir entre esses grupos qual a melhor situação para cada um. Como a preparação física vai estar na estreia do time do Campeonato Paraense? No caso, no dia 22 de janeiro. Essa pergunta do Nino é parecida com a do Marcelo Dinelli, da TV Liberal. Ele quer saber como é que está sendo essa preparação, faltando poucos dias para a estreia no Parazão. Estarão preparados até lá? É, nós já tivemos uma experiência esse ano, que foi mais ou menos o mesmo período de preparação. Eu acho que não vai ter problema nenhum, acho que não vamos chegar em uma condição de 70%, 60%, 70% e a gente vai conseguir melhorar durante o campeonato. E para finalizar, como vai manter o preparo físico desses atletas, sabendo que vão jogar em gramados que são castigados pelas chuvas de inverno amazônico? É, não é o meu primeiro ano aqui, então eu já estou na segunda temporada, e esse ano nós tivemos essa mesma situação. Então nós procuramos sempre priorizar um trabalho forte de força, uma adaptação difícil para os jogadores, cada temperatura, o gramado, e a gente conseguiu fazer bons resultados esse ano. Então eu acho que na parte física a gente não vai ter muito problema, já que a maioria está adaptada a esse tipo de competição.